O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao Persona, o programa que revela um pouco sobre as pessoas que escrevem a história do Paraná. O nosso entrevistado de hoje é o escritor Cristóvão Teza. Catarinense radicado em Curitiba, Teza é um dos mais premiados escritores brasileiros da atualidade. O livro O Filho Eterno foi considerado pelo jornal O Globo, do Rio de Janeiro, como uma das melhores obras da década no Brasil. O romance foi lançado em vários países, recebeu um prêmio na França e, em 2016, foi adaptado para o cinema. Um detalhe, Cristóvão Teza também foi professor aqui na Universidade Federal do Paraná de 1986 até 2009. Deixou a Cátedra para se dedicar exclusivamente à literatura. Teza, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, você é catarinense, você nasceu em Lages. Como é que foi esse roteiro de Santa Catarina até Curitiba? Eu nasci em Lages, Santa Catarina. Meu pai casou, ele era do litoral, ele era lá da região de Uruçanga, Orleans e Uruçanga. A minha mãe era de Florianópolis. Quando eles casaram nos anos 40, eles foram para Lages, para viver em Lages. Eu nasci e em 59, meu pai morreu num acidente e minha vida mudou radicalmente. A mãe pegou os filhos e veio para Curitiba. E a gente, eu não voltei mais. Quer dizer, na verdade, eu sou um curitibano desde os sete anos de idade, toda a minha formação se fez aqui na cidade. Você veio de uma cidade pequena do interior para Curitiba, que não era exatamente um grande centro. Era um centro. Na perspectiva, pelo cálculo que a minha mãe fez acertadamente, Curitiba era a cidade que dava mais perspectivas na região na época, pela questão da universidade, do ensino. Ela era professora, conseguiu transferir, veio trabalhar em Curitiba e a minha vida mudou muito, porque eu saí de viver numa casa. Eu digo assim, a minha infância, aqueles anos 50 que eu vivi, me lembra o espaço do Cebolinha. Uma casa de nada a outra, aquela vizinhança, a macieira, os quintais. E, subitamente, eu vim morar num apartamento. Vim lá para Matheus Leme, ali na rua Matheus Leme, e senti o impacto, a morte do pai, o padrão de vida caiu na família, todo mundo tem que se virar para sobreviver. E, então, isso marcou muito a minha, foi assim, um batismo de fogo, essa passagem. E aí eu não saí mais daqui, porque Curitiba passou a ser uma referência. Você estudou no Colégio Estadual? Estudei no Colégio Estadual. Aliás, foi um dos grandes acontecimentos da minha vida. Eu considero, eu fiz quatro anos naquela época, se chamava ginásio, e depois os três, o científico, sete anos. Ou clássico. O clássico, se chamava de clássico, porque eu realmente fiz a escolha ali, eu fiz a parte de clássicos de humanas. Mais humanas. Exatamente, o que não tinha matemática. E a minha formação no Estadual, eu considero excelente, eu tive um ensino de alta qualidade, tinha uma biblioteca maravilhosa, professores muito bons, e aquilo foi o momento-chave da minha formação. Eu frequentava duas, a minha formação de escritor e de leitor se fez, na Biblioteca do Estadual e na Biblioteca Público do Paraná, que eu também era, vivia lá todo dia. Era o meu contato de referência. Então, foi um período rico, foi uma época de formação muito boa. Como é que você descobriu, qual foi o seu primeiro contato com a literatura, quem foi o primeiro autor que lhe fisgou? O primeiro livro que eu li inteiro na vida, que eu lembro, já aqui em Curitiba, foi o Monteiro Lobato, A Chave do Tamanho. Eu me lembro até hoje a história da Emília, A Chave do Tamanho, na Segunda Guerra, em que ela transforma toda a humanidade em pequenininhos, em anõezinhos, e o Hitler andando entre os tacos do chão, assim. Aquilo mesmo. Eu lembro até hoje essa imagem. E era um calhamaço o livro cumprido. Então, ali eu comecei a me apaixonar por literatura, por história. Eu li todo o Monteiro Lobato, eu ia toda tarde lá na Biblioteca Pública do Paraná, fiz a carteirinha, pegava o Monteiro Lobato. E eu lembro até que depois eu passei para a literatura adulta dele, e aí eu tinha que pedir para minha irmã, porque ela tinha que ser maior de 16 anos para entrar lá na parte adulta, e ela pegava os livros para mim para eu ler. Então, essa foi uma referência, a Biblioteca Pública do Paraná, e a outra a Biblioteca do Colégio Estadual do Paraná, que era absolutamente fantástica. Eu lembro que eu li o Teatro do Ibsen, aquela coleção da Editora Globo, li o Thomas Mann, a Montanha Mágica, e lá na Biblioteca do Colégio Estadual. Lembro que eu tive aula com o Oswaldo Arnes, que foi meu professor de grego clássico, na verdade, de cultura clássica, científico, e fizemos um julgamento simulado do Sócrates no Salão Nobre do Colégio Estadual, eu, o Ariel Coelho, eu lembro dele. E a partir dos diálogos de Platão. Ou seja, era um curso tão bom, aquele, a época que eu passei no Colégio Estadual, que você lia os diálogos de Platão, quer dizer, hoje não se lê, mas nem... Exatamente, eu tinha uma referência, assim, de referência cultural muito boa, porque lá foi uma fonte de informação. E mais o fato da época que eu vivia, quer dizer, era anos 60, o mundo inteiro estava virando de cabeça para baixo. Eu lembro de 68, é proibido, proibir. Aqui no Brasil, a implantação, o golpe militar de 64, depois o sobre-golpe de 68, que fechou o Congresso. Ou seja, o meu irmão mais velho era do Banco do Brasil, fazia greve, aquilo tudo... Você chegou a militar politicamente? Eu não fui, eu tive a sorte de ser mais novo. Eu digo sorte porque grande parte daquela geração também, às vezes, se lançou em projetos suicidas. Era uma geração que não era cínica, as pessoas acreditavam profundamente, achava que, por exemplo, que indo para o mato fazendo uma guerrilha, você ia derrubar o governo. E as pessoas acreditavam nessa estupidez profundamente, a ponto de ir para lá mesmo. E eu fui mais novo, eu peguei, digamos, a parte mais light, mais é hippie. Eu era um alternativo. Participei de uma comunidade de teatro durante vários anos com o Wilson Rio Apa. E a primeira atividade artística foi uma peça da Denise Stoclos, no teatro, o antigo teatro de Bolso que havia ali na Praça Rua Barbosa, em Curitiba. Eu fui iluminador da peça, eu tinha 15 anos, 16. Depois houve as peças de teatro do Oraci Gemba, eu trabalhava também assim, sempre nos bastidores. Então, você era bem alternativo mesmo. Eu era bem alternativo mesmo. Então, aquilo me marcou muito. Tanto que, quando eu acabei o segundo grau, eu não fui para a universidade, eu não fiz vestibular. Eu queria ser marinheiro, eu queria viajar pelo mundo, um pouco por influência do Rio Apa, que havia sido marinheiro lá nos anos 40, e um pouco pelas leituras do José F. Conrad. Então, eu me imaginava que, se eu fosse piloto da Maria Mercante, eu ia conhecer o mundo inteiro e escrever minhas obras-primas, assim, olhando o horizonte... Era um sonho, assim, e eu cheguei... Você já pensava, então, em ser escritor? Sim, eu já me sentia totalmente escritor, embora eu nunca tenha sido precoce, a minha obra juvenil, digamos, era lamentável. Voltava apenas o Manal para você embarcar. Quando eu acho alguma coisa que ele tem, eu queimo tudo, mas eu já tinha esse projeto existencial de escrever. E fui para a Maria Mercante, fiz o exame, passei, fui lá para a escola de oficiais, escola de formação de oficiais da Maria Mercante, lá na Avenida Brasil, no Rio. Fiquei alguns meses, mas não aguentei o regime militar, porque você imagina, em 71, época do Garrafa Azul Médici, era o pior período da ditadura, e eu lá lendo 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, lendo o Vargas Lhosa, lendo... Então, havia uma incompatibilidade, eu acabei saindo e me juntei, fui morar com o Rio Apa, lá na comunidade dele, em Antonina, Centro Capela das Artes Populares, passei a viajar pelo Brasil com peças de teatro, e fazendo minha formação de leitor e escritor. Você morava em Antonina? Como é que você sobrevivia em Antonina? Não, na comunidade do Rio Apa, eu trabalhava para ele, quer dizer, eu era um secretário e ava, o Rio Apa participava, sempre tinha um grupo grande ali, depois eu cheguei a abrir uma relojoaria, assim que eu fui relojoeiro, também outra influência literária, o nome da relojoaria era Cinco em Ponto, baseado num verso célebre do Garcia Lorca, Cinco em Ponto de La Tarde, que era a hora que eu fechava meu boteco, e eu trabalhei alguns meses ali, até aqui, consertando aqueles relógios West Clock, já era uma profissão obsoleta, né, despertador, já era uma profissão obsoleta já naquele tempo, né, estava começando a se tornar fora do mercado, e aí, no momento, quando eu vi que o sonho acabou, como dizia o John Lennon, o momento acabou ali, em 66, 77, já não tinha mais perspectiva, a comunidade implodiu, o Rio Apa saiu, foi para Florianópolis, e aí, finalmente, eu me entreguei ao sistema e fiz vestibular para a universidade, fiz vestibular em 77, você fez para letras, fiz para letras, tinha duas opções, que era, porque eu fiz, não fiz aqui, eu fiz no Acre, por incrível que pareça, eu fiz no Acre, eu casei e fui para lá, fiquei um ano lá, e tinha meu irmão lá, a possibilidade de trabalhar, e aí, cheguei lá, por acaso, tinha o vestibular da, na época, Fundação Universidade Federal do Acre, e aí, eu fiz para, tinha letras e direito, naturalmente, meu irmão queria que eu fizesse direito, e eu puxei a sardinha para letras, que eu achava que era o mais parecido, e aí, não aguentei, fiquei um ano lá, e acabei voltando para Curitiba, daí, vim transferido para a Federal do Paraná, e aí, começou uma nova vida minha, quer dizer, uma carreira acadêmica, eu comecei a gostar muito dos estudos, principalmente da área de linguística, com uma influência grande do Carlos Alberto Faraco, que foi meu mestre na área de língua portuguesa e linguística. Foi meu professor aqui na universidade. O Faraco é uma referência fortíssima, sim, e aí eu, e é engraçado, porque eu entrei na área de língua portuguesa e não de literatura, literatura eu deixava no quarto escuro, não racionalizar muito sobre isso aí, eu estudei mais na área de língua e linguística, e aí comecei uma carreira acadêmica que me deu estabilidade para os 20 anos seguintes para acabei me tornando professor de mestrado, doutorado. Mas você, quando você era mais jovem, o que que lhe chamava mais atenção, prosa, poesia? Eu comecei como poeta, como todo mundo, né? Apaixonado. Brinca com a namorada, escreve aqueles poemas no boteco e tal, tinha, então eu comecei como poeta, assim, guri, 12, 13, 14 anos, lá tinha, ela garotujava lá meus versos. Cheguei a participar de noites, isso é histórico, ainda bem que hoje, naquele tempo, não tinha mais o Facebook para gravar, não tinha, né? Eu ia ter que aguentar aquelas imagens. Mas aquelas noites de poesia que tinha no DCE, no Diretório Central dos Estudantes ali, então tinha aquelas noites de poesia, eu ia lá com meus poemas, me chamava para reclamar, para declamar poemas e tal. Eu nem estava, era um guri lá do ginásio, mas eu já tinha essa ambição literária. E depois, mais tarde, aí comecei a escrever para teatro, junto com o Rio Apo, fiz algumas peças. O meu ouvido afinou muito com o teatro, né? Eu tenho muita ligação com o teatro. E depois, finalmente, eu comecei a escrever ficção mesmo, o projeto de escrever romances. E aí não parei mais nessa área, né? O romancista é um funcionário público dele mesmo, né? Que é uma coisa, é um trabalho de todo dia, você leva anos para escrever um romance, é um trabalho... Tem que ter uma rotina. Exato, tem que ter rotina, é diferente do poeta. Quer dizer, pelo menos aquela caricatura que a gente faz de um tipo ou de outro, mas tem um fundo de verdade, quer dizer, a poesia é muito mais incentiva, muito mais... Ela trabalha numa outra direção. E já a ficção, não. A prosa é um trabalho braçal pesado. Bom, o programa personal vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos conversando mais com o Cristóvão Teza. Só um instante. Voltamos com o segundo bloco do programa Persona e hoje o nosso entrevistado é o escritor Cristóvão Teza. Teza, você estudou numa escola pública, você sempre estudou em escolas públicas e como é que você vê hoje a escola pública com relação, ou a escola de um modo geral, com relação a ensinar o gosto pela literatura? Se é que isso existe ainda. É, houve uma mudança muito... Eu evito comentar o estado da educação hoje no Brasil, porque é uma área que você precisa ter muita informação concreta, dados. Mas algumas coisas são mais ou menos básicas. Claro que o ensino que eu tive era excepcionalmente bom. Se pensar sobre qualquer critério, o curso que eu fiz no ginásio científico, colégio estadual, o tipo de informação que eu tive era excepcionalmente bom. Se você pega do ponto de vista do país, aquilo lá representava 5% ou 10% da população. Quer dizer, eu tive exame de admissão, tive que fazer um exame depois do quarto ano primário, levei pau, tive que fazer quinto ano lá no Colégio Zacarias para fazer de novo e entrar no estadual. Ou seja, era uma elite. Nos anos 70, quando começou o processo pela ditadura militar, depois nos anos subsequentes, a universalização do ensino básico e fundamental, quer dizer, começou a haver uma... Foi concomitante a degradação desse ensino. Quer dizer, realmente o Brasil não conseguiu dar conta de manter qualidade quando aumentou a oferta. E houve um segundo processo que, com o enriquecimento da classe média também, nos anos 70, ali no milagre brasileiro, o advento dos cursinhos, houve um tipo do charme do ensino pago. A própria classe média começou a tirar os filhos da escola pública e colocar nas escolas particulares. E isso foi esvaziando a diversidade, o encontro social que era o espaço da escola pública, que eu me lembro que existia. Você convivia com gente muito rica na sala de aula e gente pobre, ou remediada, ou classe média baixa. E isso não existe mais. Hoje você tem guetos completamente separados de públicos. E a escola pública ficou jogada nas trazes. Principalmente o ensino médio, que é o ensino fundamental. E o ensino médio é a grande tragédia brasileira, que é aquilo que quase metade da gurizada, entre 15 e 17 anos, está fora da escola. Ou seja, isso é uma tragédia monumental e não vai ser fácil resolver. É um ponto central da questão cultural brasileira. Bom, vamos dar um salto aí. Você foi professor aqui na Universidade Federal do Paraná por mais de 20 anos. E a pergunta que você certamente responde sempre é a seguinte. Como é que foi você largar uma carreira estável? Você era professor concursado, uma carreira estável e virar escritor. Você, de repente, virar... Enfim, eu entendo. Olha, a primeira coisa é aquela minha herança, o DNA dos anos 60. Ou seja, eu sempre fui um cara meio desajustado. Isso era um negócio, uma coisa que eu dizia assim, o que faz o escritor? É infelicidade, não é felicidade. Isso tem problema. E o meu projeto de origem era alternativo. Eu queria ser um sujeito fora do sistema, que era o discurso típico daquele tempo. Claro que depois você amadurece, você vive... Esse discurso é uma besteira, uma bobagem. Nada é tão dicotômico assim. Mas eu diria assim que eu tinha um impulso pessoal do risco. Eu acho que faz parte de quem se mete com arte, você tem o gosto do risco, você é riscar coisas. E eu já tinha esgotado o meu projeto acadêmico. Isso foi central para mim. Ou seja, eu comecei a me repetir ali depois do ano 2000, acabei o doutorado. Eu senti que eu teria que... Ou eu mergulhava nisso aí de cabeça, eu não conseguiria mais escrever ficção. Eu tinha que escolher. Já não dava mais para enganar ou ficar carregando, ou sendo aquele professor que fica... Como é? O fantasma do departamento que incomoda todo mundo. Fica lá enganando. Ou eu escolho, vou fazer uma coisa ou vou fazer outra. E aí eu resolvi, decidi também em função de que o Filho Eterno, em 2007, me abriu muito a porta. Quer dizer, eu ganhei todos os prêmios do Brasil praticamente. Não parava de chover convite toda semana. E eu percebi que eu tinha ali um ponto de partida, uma sobrevivência boa. Dava para me virar numa boa... De arriscar isso aí. E não me arrependi. Eu acho que eu fiz certo. E até você vê o Brasil, digamos, real. Agora eu sou PJ, né? Pessoa jurídica. Sou uma microempresa. Aí você vê o sistema de impostos, trabalha com nota fiscal, trabalha com área de serviço. Você vê como funciona a economia, de perto de ver a vida real fora, digamos, da proteção do Estado. Então, isso é um aprendizado também. Bom, todo mundo fala, isso é meio clichê, que ser empreendedor no Brasil é uma coisa maluca. Agora, ser um empreendedor da área de literatura, como é que é essa relação com as editoras? Olha, abriu muito a frente, assim. Uma coisa, assim, do plano real em diante, dos anos 90 e com a Lei Rouanet. Provavelmente, o pessoal fala muito mal, de fato, há deformações terríveis. Mas a Lei Rouanet foi um salto, foi a única coisa que o governo Collor, se achasse alguma coisa que prestasse no governo Collor, foi a Lei Rouanet. Porque ela deu um salto em áreas culturais, principalmente para a literatura, que é o primo pobre. Claro, não tem sentido a Lei Rouanet ficar financiando shows de midiáticos e tal. Isso é um absurdo. Mas a literatura é o filho pobre, é feira de livro em cidade pequena, tudo isso aí. Quer dizer, isso aí, fazer circular a informação escrita, é um negócio que você precisa ter. Aí sim precisa de Estado. Quer dizer, aquilo que você precisa ter. E isso aí começou a pipocar no país inteiro, a pipocarem os eventos literários, feiras literárias, festas literárias. E passou a ser um meio de você, digamos, os derivados do livro. Você é convidado, você participa, você faz palestras, participa de simpósios, de encontros literários, de mesas. Isso aí foi no país inteiro. Deu um salto. O que permitiu a profissionalização de muitos jovens escritores. O que era absolutamente impensável nos anos 80, na época da minha formação. Você não tinha o único escritor que vivia de livro no Brasil, era o Jorge Amado. Pensava assim. Depois teve o Paulo Coelho, que é um fenômeno mundial, na área de esotérica e tal, que é um outro capítulo. E depois, hoje não. Hoje tem toda uma geração de jovens escritores aí na faixa dos 30, 50. Quer dizer, o escritor de 50 anos é jovem, a literatura continua. Mas assim que vive da literatura e seus derivados, roteiristas, de palestras. Quer dizer, tem todo um mercado funcionando em torno de livro. Nós sempre invejávamos os argentinos com relação ao mercado editorial. A gente pode dizer que hoje nós estamos mais ou menos parecidos com eles? Eu acho que não, porque falta uma tradição literária no Brasil. A gente está bem atrás da tradição literária argentina. Eu acho que são dois mundos bastante distintos ainda, bem marcados. A literatura no Brasil, um mundo de certa forma, mas muito no Brasil, por a gente ter sido um país que foi, digamos, educado pela televisão, mais pela oralidade do que pelo livro, a imagem sempre chegou antes do livro em qualquer lugar do Brasil. Ela não veio depois, como na Europa, nos Estados Unidos. Ela chegou antes, ela foi o elemento civilizador. A Rede Globo foi o grande elemento civilizador do Brasil nos anos 70. Chegou em tudo quanto é lugar. O livro chegou bem depois, penosamente depois, num outro processo. Então a gente tem um handicap, falta um terreno grande ali para ser preenchido. E a literatura, como linguagem, ela perdeu muito terreno também. Ela virou quase que um lixo, quase que uma... A ficção vem de pouco, a não-ficção vem de bem mais. E também a literatura brasileira perdeu muito espaço. Se você pegasse as listas de best-sellers dos anos 80, 90, 90% eram autores brasileiros. Fernando Sabino, Romulo Fonseca, Jorge Amado, João Baldo, tudo que lá estava na lista dos mais velhos, Clarice Spector. Chega nos anos 90 e em diante, a literatura brasileira desapareceu. Ela passa a ser ocupada por um outro tipo de literatura, um outro tipo de referência. É um fenômeno de várias coisas aí, de vento da internet, de uma digitalização do mundo. Mas eu ainda sou razoavelmente otimista. Pois é. Como é que é ser escritor num mundo hoje em que as pessoas estão sendo meio que doutrinadas a um número X de caracteres e normalmente é um número bastante reduzido? Quer dizer, a forma como as pessoas se informam, como as pessoas leem... Onde é que está o espaço do livro nesse universo digital? É, eu sou um cara que gosta muito de tecnologia. Eu sou fissurado, eu gosto muito de mexer com... Sempre gostei, eu tive o primeiro... Quando surgiram os primeiros computadores, já tinha um X. Aprendi linguagem idosa, eu sou ligado com isso aí. Eu não quero fazer aquele discurso assim naquele tempo que era bom. Não, acho que não. E num primeiro momento, eu fui muito otimista com a advento da ideia. Ali nos anos 90, quando a internet começou a entrar mesmo com força e quebrou aquela barreira do cabo telefônico, quer dizer, que realmente se popularizou via Wi-Fi, o acesso à informação universal, nesse momento eu era otimista e eu dizia assim, hoje em dia todo mundo é obrigado a ler alguma coisa e a escrever. Você não abre uma página na internet que não tem a coisa escrita para você ler. Então é um caso único, porque isso não era assim. A televisão tradicional não tem nada escrito. É só oralidade e imagem. E de repente você obriga. E tem teclado, você tem que escrever. Aí o fato das pessoas começarem a escrever Casa com Z é o de menos. O fato é que você está entrando no mundo do letramento, da literatura, da palavra escrita. Então esse primeiro momento foi muito otimista. Eu achei que ia dar um salto, assim, de comunicação. Só que a gente não pensa no lado, nos outros lados. Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que são principalmente pela comunicação móvel. Enquanto era o computador em casa, você ainda era uma coisa meio magra de escrever, sofisticada. Tinha um ritual, né? Tinha um ritual. De repente é uma coisa que você anda permanentemente olhando para a telinha. Uma comunicação permanente. Ninguém mais tem silêncio, ninguém tem isolamento. Literatura é silêncio. Não dá para ler um livro pensando em outra coisa, fazendo outra coisa. E esse espaço está miseravelmente destruído. Então é uma coisa. A gente está exatamente no olho de um furacão de comportamento cultural. E está todo mundo pensando sobre isso. Eu não sei o que vai dar. Até com efeitos políticos, assim, muito violentos, deletérios. As fake news. Realmente o mundo assustador. E todo mundo se sente uma obrigação brutal de dar uma opinião sobre qualquer coisa. O que é uma coisa meio estúpida. Você não é obrigado a ter opinião sobre tudo, o tempo todo. É claro que você vai falar besteira. É evidente. Então você fica esmagado no mar de estupidez universal, que é uma coisa meio assustadora. Eu ainda sou otimista. A gente vai ter algum antídoto. De repente você tem uma onda no sentido contrário. Você falou que você sempre gostou de tecnologia. Você gostou dos livros eletrônicos? Eu gostei. Não, eu gostei. Eu tenho um Kindle, eu tenho um Kobo. Aquilo é uma coisa que me atraiu muito. Eu achei que ia ser um espaço de informação instantânea, que é fantástico. Você está lendo, não se interessa no livro. Você baixa um livro em um minuto. Eu faço muito isso. Mas gosto muito do livro de papel. Estou voltando a preferir ler o livro de papel. Mas eu tenho isso aí, que sempre a viagem para a coisa, eu sempre ando. Eu acho que é um... Abriu uma frente fantástica. Mas nem de longe a ideia de que vai acabar com o livro, que não sei. Nada. É simplesmente um complemento. Eu acho que o livro digital é um complemento. Tessa, o seu livro mais conhecido, o livro que é considerado talvez o seu maior best-seller, é O Filho Eterno. Ele acabou virando um filme. No Brasil não existe muito essa tradição de transposição de literatura para o cinema. Isso não é muito comum. Existe, mas não é tão frequente como em outros países, na Europa, nos Estados Unidos. Como é que foi a negociação para a adaptação do romance? A RT Features, que é a produtora, ela ofereceu, comprou os direitos do livro. Eu simplesmente passei para eles. Eles tinham o direito de fazer o filme. Eu não quis participar do roteiro. Eu não sou roteirista. Não tinha interesse. E eu acho que um filme é obra de um diretor. É uma outra obra. O fato de ser baseado no livro é um detalhe suplementar. E aí o cinema é uma arte muito cara. O cinema no Brasil ainda é muito precário do ponto de vista de recurso. As nossas produções são pequenas. Mas eu acho que a adaptação do Filho Eterno foi muito bem feita para o cinema. Acho que ele resolveu bem, o Paulo Macleini, que é o diretor, os problemas de um livro que é muito difícil de adaptar para o cinema, que é o Filho Eterno. Não é um livro narrativo. Ele é um livro muito mais reflexivo. E isso no cinema é altamente problemático. Fazer uma última pergunta, que é uma pergunta mais ou menos filosófica. Quando um escritor escreve, ele molda um universo no livro. Em que medida o livro molda o escritor? Olha, em grande medida. Eu acho que eu sou, eu sempre brinco, eu digo assim, que eu sou uma pessoa escrita pelos meus livros. Você fica sozinho escrevendo, aquilo te transforma muito, porque o ato de escrever mexe com a linguagem, que é o nosso meio de reconhecimento do mundo e de próprio reconhecimento. Escrever, de certa forma, é se construir. É um processo de autodefinição. Você escolhe quem você quer ser. Cristóvão Tejas, escritor, ex-professor da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter estado aqui com você. E o programa Persona de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá.